Então, gente, primeiro bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês, tá? Eu sempre esqueço, mas eu vou falar de uma vez, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, se você não te for ainda, ative o sininho, dê o seu, faça o seu comentário, dê o seu likezinho lá, para ajudar a gente, ajudar a divulgar o trabalho, ajudar a chegar a outras pessoas que, de repente, nem tenham acesso a uma escola de música, mas nada menos do YouTube, ele aprende um pouquinho, a gente está aí para ajudar, tá ok? Ok? Obrigado, já desde já, e eu queria falar com vocês sobre unidades, porque nós falamos sobre o compasso simples e sobre o compasso composto, o assunto foi compassos correspondentes, não é isso? Então, aí eu tenho aqui um compasso 2 por 4, tá? E o 4, na função de denominador, ele representa a semínima, tá? Porque a semínima é a quarta parte, sem breve, por isso que o 4 representa a semínima, tá ok? Então, uma vez que o 4 é o denominador, a minha unidade de tempo é a semínima, e a semínima é uma figura divisível por 2, então semínima dividido por 2 igual a 2 colcheias, tá? Bom, como o compasso correspondente do compasso 2 por 4 é o compasso composto, binário composto, 6 por 8, né? Vocês viram na aula anterior como é que chegamos a isso? Aí, o 8 representa a colcheia, tá? Mas a colcheia não é unidade, no compasso composto, não existe, o denominador representa a figura que vale terço de tempo e não um tempo, ela não é unidade, ela é terço, tá? Por isso, eu preciso de uma semínima pontuada como unidade de tempo, porque o 8 representa a colcheia, mas a colcheia é um terço de tempo. Para que eu tenha uma unidade de tempo, então eu preciso de uma figura que valha 3 colcheias, que não existe essa figura que valha 3 colcheias, existe a que vale 2 colcheias, que é a semínima, mas pontuada ela passa a valer 3, tá ok? Então, uma semínima pontuada dividida por 3 é igual a 3 colcheias, cada uma dessas colcheias, vale um terço de tempo, ok? Deu para entender? É assim que funciona, tá ok? Então, lembrando para vocês que a unidade de tempo do compasso composto é uma figura divisível por 3, por quê? Porque o denominador aqui no compasso composto, ele não representa a unidade, mas sim terço de tempo, legal? No compasso simples ela vale o tempo inteiro, no compasso composto vale terço de tempo, ok? Eu botei aqui um outro exemplo do compasso ternário, ternário, 3 por 2, tá? A gente vai descobrir que o número 2 como denominador, ele representa a mínima, porque a mínima é a metade da semibreve, eu preciso de duas mínimas para formar uma semibreve, por isso que o 2 representa a mínima como denominador, tá? Na função de denominador, então está aqui o t é a mínima, e a mínima é uma figura divisível por 2, uma mínima dividida por 2, uma mínima dividida por 2 é igual a duas semínimas, legal? Deu para entender? Quando a gente faz aquela pontinha para chegar no compasso correspondente, a gente descobre que o compasso correspondente do compasso 3 por 4 é o compasso composto, 3 por 2, perdão, 3 por 2 é o compasso composto 9 por 4, para não esquecer, deixa eu avivar a memória de vocês aí, gente, os números que servem como numerador dos compassos simples são os números 2, 3 e 4, tá? Esses números servem como numerador dos compassos simples, ok? Dos compassos compostos, os números que servem como numerador são os números 6, 9 e 12, ok? Tá, e como denominador? Todos os números que servem como denominador dos compassos simples São os mesmos que vão servir como denominador dos compassos compostos E quem são eles? 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, ok? Aí a gente aprende um pouquinho mais, você vai descobrir que o número 1 não aparece mais Que o número 16, 32 e 64 não aparece, tá? Lá os trechos antigos, as melodias antiga aparecem, mas é difícil Como algumas figuras que vão como unidade de compasso deixaram de existir A máxima, a longa e a breve, não tem mais, tá ok? Em alguns autores antigos, autores bem antigos, elas aparecem Músicas bem antigas, tá? Fora disso não Mas vamos lá Então Tá aqui Isso aqui não é pra colocar Depois eu vou falar com vocês sobre isso Vamos lá Então o quadro aqui Como denominador Está representando a semínima Porque o quadro sempre vai representar a semínima como denominador Seja no compasso simples Seja no compasso composto Tá ok? Então Só que no compasso simples Ela é unidade de tempo Ele é unidade de tempo Representa a semínima como um dado de tempo No compasso composto Ele representa a semínima como um terço de tempo Então Quem vai ser a nossa unidade de tempo no compasso 9x4? A mínima pontuada Porque uma mínima sem ponto Vale duas semínimas Com um ponto Ela vai estar valendo três semínimas Cada semínima vale um terço de tempo Ok? Por isso que a unidade de tempo é uma figura pontuada Valeu, gente? Deu pra entender? Então vamos falar de O C Unidade de compasso Você vai ver aqui Que eu tenho O C Unidade de compasso O C Unidade de compasso E nesse composto aqui O C Unidade de compasso Mas nesse aqui Eu só tenho o U Tá faltando a outra letra Que eu já tinha colocado o C ali Mas apaguei Por que eu apaguei? Porque não é o C Entendeu? É o S E por que que é o S? Porque o S aqui significa U S Unidade de som E não unidade de compasso Porque unidade de compasso Tem que ser Uma figura única Ela pode até ser Pontuada Mas tem que ser Única Ela tem que estar sozinha Ela é o ponto do máximo Tá? Mas aqui nós temos Duas figuras Uma semifreve pontuada E uma mínima pontuada Por que, gente? Porque o numerador O numerador Do compasso composto Ele tá dizendo pra nós Que nós temos que ter Nove figuras Que valha Um terço Dentro de um compasso Ou o valor equivalente, né? Ou o valor equivalente Aí Se eu colocar uma semifreve Sem ponto Eu vou ter Quatro figuras de terço Porque tá sem ponto Quando eu coloquei o ponto Visto que o ponto Aumenta a figura A metade do seu valor Então eu vou ter Mais duas Semínimas Logo Essa semifreve Ela tá dentro dela Eu tenho seis Semínimas Tá faltando três, gente Então nove Aí Eu coloco aqui Uma mínima pontuada Que vale Três Semínimas Então Seis mais três Nove E ó Está unida pela ligadura Por isso O nome É Unidade De som Porque são duas figuras E não uma Ok, gente? Então Essa aula Eu acho que fecha ali A questão Dos compassos respondentes Tá? Eu não botei o compasso alternado Que vai Vai ser o mesmo parâmetro Vai ser a mesma aplicação E olha A gente Eu já falei pra vocês Que Os numeradores Que servem Para compassos compostos São Seis, nove e doze Mas Nós ainda temos Alguns compassos aí Que É É raro Ele aparece Mas não aparece sempre Né? Aparece mais Nas músicas clássicas Sempre tem Entendeu? Algumas músicas Eu, por exemplo Música popular Nunca toquei É Compasso quinário Compasso setenário Nunca toquei Tá? Porque eu me lembro Só toquei uma Só toquei uma Então não tem Difícil Mas no compasso Músicas clássicas Aparece muito Em autores antigos Aparece lá A breve Em algumas músicas Em antigo Aparece até Até a A longa Eu já vi A máxima Não peguei Tocando Lá a vela Não Tá? Mas Autores antigos Tem Ok? Inclusive Lá no Narpa Cristã Nos dinários Você vai encontrar Alguma coisa Valeu gente Tudo de bom Espero que tenha sido Uma aula de bom Profeito É Tire aí pra você Essas informações E me aguarde Tudo de bom Então Tire aí E aí